Lagado Vai direto pra caixa Mas eu insisto mais um pouco Aí eu ligo pelo celular dos outros Tem uns 300 celular nessa balada pra eu te ligar E um por um você vai ter que bloquear Vai ser tipo cobrança de banco Cê usa um link novo Eu só quero ouvir o seu oi Para de ligar seu louco 300 celular nessa balada pra eu te ligar E um por um você vai ter que bloquear Vai ser tipo cobrança de banco Cê usa um link de mão Eu só quero ouvir o seu oi Para de ligar seu louco Continua atendendo só para os 200 ciclos Quando ela ouve minha voz Ela desliga na cara Quando eu ligo de novo Vai direto pra caixa Mas eu insisto mais um pouco Aí eu ligo pelo celular dos outros Tem uns 300 celular nessa balada pra eu te ligar E um por um você vai ter que bloquear Vai ser tipo cobrança de banco Cê usa um link de mão Eu só quero ouvir o seu oi Para de ligar seu louco 300 celular nessa balada pra eu te ligar E um por um você vai ter que bloquear Vai ser tipo cobrança de banco Cê usa e eu ligo de novo Eu só quero ouvir o seu oi Para de ligar seu louco Continua atendendo só para os 200 e pouco Seu voz que me deixou Israel Rodolfo